Música Viva a matéria, fiar de um minimalismo Toda flor e toda idade fora dos campinhos Viva o amor e a verdade por todo esse ciclo Elevando adiante contra o materialismo Todos os outros estão rindo, um atalho eu decidi Mas eu acertei no vivo e sigo Obrigado, Rigo 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 Obrigado, rio Obrigado, rio